O ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, esteve nesta quarta-feira na sede da Save the Children, uma organização não governamental presente em quase todo o mundo e que presta apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. A visita juntou mais de 30 crianças assistidas pela organização provenientes das províncias de Manique, Gaza. Jorge Ferrão interagiu com as crianças que se expressaram através da poesia e várias mensagens. Bom dia a todos e todas. Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe que tamanho tem o universo. Ela olhou para o infinito e respondeu, o universo tem o tamanho dos seus mundos. Perturbada, ela perguntou outra vez, que tamanho tem o meu mundo? O pensador respondeu, tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas. Sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar os problemas será frágil. As crianças de Manique e Gaza fizeram algumas questões ao ministro. E diz hoje, o que o Clube de Rapariga, província de Manique, distrito de Gondola, Zip e Pinangã, a escola primária do primeiro e segundo grau de MSIQI, pode contribuir em ajudar o governo para a paz? Por que é que o Clube de Rapariga não está em todo o mundo? Jorge Ferrão mostrou-se satisfeito com a interação que teve com os petizas e destaca três motivos principais que o levaram a estar com a direção da organização e com as crianças. Estou muito feliz por ter tido esta oportunidade de aqui estar. Duas razões pelas quais eu vim aqui. A primeira razão é pelo fato de termos ou terem convidado crianças de outras províncias. Manica, Gaza e que se encontram aqui com as crianças do Maputo. A segunda razão é que nós, como Ministério da Educação, fazemos um programa designado DICIP. Este é um programa, em outras expressões, significa ensino pré-escolar. E o ensino pré-escolar começou numa experiência piloto, exatamente por esta organização, pela Save the Children. O terceiro motivo que me leva a estar aqui é que nós estamos a celebrar a quinzena da criança. Fizemos o 1 de junho com muitas crianças e em muitas escolas. Fizemos também, nesta quinzena, um dia especial com os nossos meninos que são portadores de albinismo. Esta é a semana de consciencialização sobre o albinismo. E, finalmente, vamos celebrar amanhã o dia da criança africana. Então, a Rebeca quer saber o que é que o clube pode fazer para ajudar o governo no restabelecimento da paz. Então, a minha resposta para ti, querida, vocês precisam de estudar e fazer a vossa parte. Então, eu queria dizer também, Rebeca, que um dos maiores desafios que nós temos nas nossas escolas é a retenção de muitos dos meninos que vão para a escola. A Marta quer saber porquê que o clube da rapariga não está em todo o país e em todo o mundo. Eu quero estudar este assunto e tentar saber como é que nós criamos um clube da rapariga em cada uma das nossas escolas. Mas, queria criar um clube da rapariga que fosse um clube que não precisasse de ter o apoio de ninguém. Tivesse o apoio das próprias raparigas. Que fossem as próprias raparigas a criar o seu clube. Gostaria muito que isso acontecesse. Esta ação surge no âmbito das celebrações da quinzena da criança. Importa salientar que a Save the Children é uma organização não governamental que opera em Moçambique, desde a década de 80.